E aí, olá, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson e eu sou do Pomar na Laje. E hoje eu vou mostrar como plantar o couve. O couve, esse nomezinho é o couve manteiga da Georgia. Vamos lá, então. Pessoal, o couve, ele é o único, pelo menos que eu vi aqui, por semente, que as informações que tem sobre ele, que ele dá um ano todo em qualquer região do Brasil. Não é interessante? Então, pode ficar despreocupado que onde você plantar, ele vai dar. Ou seja, pelo menos ele tem que ter no mínimo de três horas por dia, né? Depois que a germinação dele acontecer. E a germinação dele acontece entre cinco e dez dias. O transplante dele você pode fazer quando a folhinha estiver de seis a oito centímetros. Bom, vamos para o que interessa. Veja, a semente dele é bem parecida com o couve. Aliás, com o couve não, com o repolho, como eu mostrei no outro vídeo. Se você ainda não viu eu fazendo o vídeo do couve, procura aí no meu canal que você vai achar rapidinho. Inclusive, eu coloquei até no microscópio para você dar uma olhadinha. Mas é bem parecida mesmo. Por isso que é bom que você coloque uma identificação com a data, para que você não se perca aí na sua horta. Eu já deixei aqui pré-hidratando para facilitar a germinação com o tempo. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui um potezinho de 300 gramas, 300 ml. E o meu substrato é o humus de minhoca. Então, eu já fiz o furo aqui. No pote, se você estiver usando a sementeira, ele já vai ter um furo lá embaixo. Isso é ideal para a drenagem. Vamos lá. Deixa eu preencher aqui com o humus de minhoca. A profundidade dele não precisa ser tanto. Com meio centímetro já é o suficiente para que eles possam estar aí brotando da terra. Vou pegar aqui e vou despejar dentro do copinho. Aqui eu vou preencher com meio centímetro de terra para cumprir com a regra. Bom, a princípio é só isso. E vamos esperar aqui de 5 a 10 dias, como eu sempre posto vídeo no sábado ou domingo, para ser mais certo. Todo final de semana eu estarei postando um vídeo com acompanhamento das sementes. Tá certo? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E também, se você não gostou, dá um dislike, mas escreve embaixo porque você não gostou. Tá certo? Isso vai me ajudar a fazer novos vídeos cada vez melhores. Tá bom? Até mais! Tchau, tchau, tchau.